Nossa, olha ela, mulher de negócios pronta para uma reunião online. Isso mesmo, gente. Se você não me conhece, meu nome é Belinha, eu sou maquiadora e hoje a gente vai ter uma maquiagem para uma reunião. Mas não é qualquer reunião, é uma reunião online. E se vocês me pediram lá no Instagram que eu coloquei uma caixinha de perguntas pra qual tipo de ocasião vocês queriam que eu fizesse uma make pra você saber quando você precisar. E uma das que foi mais pedida é maquiagem pra reunião online. Acredito que muita gente esteja aí fazendo home office, tendo várias reuniões. Tem gente que está especializada em reuniões, que é o que mais está tendo. Então eu fiz aqui uma maquiagem mais simples, que funciona pra câmera, mas que se você quiser usar aí no seu dia a dia, numa reunião ao vivo, vai dar super certo. É isso, espero que vocês gostem. Quero ver o quê? Muitas mulheres de negócios aqui nos comentários. Então já comenta aqui pra mim qual que é a próxima ocasião que você quer aprender a fazer maquiagem. E hoje é pra reunião online. Então se você quer aprender, vem comigo. Lembrando de já curtir esse vídeo, se inscrever aqui no canal, que é pra não perder nenhum conteúdo. E agora sim, bora começar. Bom, então bora começar. Eu já passei a base desse lado. Vou passar desse agora pra vocês verem. Eu escolhi uma base assim mais pro dia a dia mesmo, que é essa aqui ó, da Candice Berenice. Essa aqui é a base nutrição ativa da Candice Berenice. Ela é uma base ótima pra dia a dia, porque ela é levinha e ela é mais barata, ela é mais acessível. Então se for uma base pra você usar todo dia, ela é bem legal, ela dá uma cobertura ótima. E assim, se você for pensar que é uma reunião online, né, que você vai estar em vídeo, não precisa ser uma base de alta cobertura pra tampar todas as manchinhas, até porque o vídeo não tem tanta qualidade assim, então ninguém vai ver suas manchinhas. Inclusive, se você preferir usar só um protetor solar com cor, porque aí já vai uniformizar, vai proteger a sua pele, porque... Gente, tem que lembrar, as telas, né, computador, celular, tablet, todas essas luzes, elas também prejudicam a nossa pele. Então, mesmo trabalhando em casa, sem sair na rua, tem que passar protetor solar. Essa base aqui, ela é mais hidratante, ela tem ácido hialurônico na composição e ela tem o SPF 60, mas é sempre bom você passar um protetor solar por baixo, tá? Mesmo se você for ficar em casa. Então, ela já dá uma uniformidade boa, então não precisa ser uma cobertura muito alta. Agora eu vou pra sobrancelha, porque eu gosto de deixar o olho organizado pra gente pensar na pálpebra, beleza? Vou usar aqui um lápis de sobrancelha, que é muito rápido pra você fazer no dia a dia, a gente não perde tempo demais. O lápis que eu vou usar hoje é o lápis de sobrancelha da Vult, e a cor que eu tô usando é a cor mais clarinha, a cor 1. Tô usando também uma escovinha de sobrancelha. Aí eu pentei a minha sobrancelha toda pra cima e vou completar os espacinhos que ela tiver faltando pelinho, né? Que ela tiver algum errinho. Eu vou completar aqui a parte de baixo, mais certinha, e a parte de cima eu deixo mais natural. Lembra de fazer o movimento do lápis no sentido do pelo, porque aí você vai estar desenhando como se fosse pelinhos na sua sobrancelha pra completar, preenchendo. Agora eu vou pentear lá pra baixo e só aqui nesse cantinho que eu vou desenhar direitinho a pontinha dele. Parece até um Botox, né, menina? Ou levanta tudo. Vou fazer o outro lado e já volto. E vou aplicar só um gelzinho de sobrancelha pra poder deixar todos os pelinhos no lugar. Próximo passo é o corretivo. Tô usando aqui o 24 Horas Studio Fix da MAC. Esse aqui ele é de longa duração, ele é bem sequinho. Então eu vou aplicar aqui só no cantinho interno da minha olheira. E eu posso aproveitar só, passar um pouquinho aqui na pálpebra, porque aí ele já vai deixar minha pálpebra uniformizada e vai servir como base também pro nosso olho. E o corretivo é a mesma ideia da base. Não precisa ser um corretivo muito forte, até porque a qualidade da câmera não é das melhores, né? A não ser que você tenha uma câmera muito, muito boa no seu computador. Mas, se não for isso, não vai precisar de tanto corretivo assim. Uma dica legal que eu posso te dar quando você for fazer as suas reuniões online, é... Coloca o seu computador na frente de uma janela, não fica contra a luz. Não dependa só da luz, né, do teto. Porque isso vai fazer sombras muito esquisitas no seu rosto. Então sempre tenta colocar o seu rosto de frente pra luz, pra ficar bem iluminado. E até pra aparecer direito a maquiagem que você estiver fazendo. Vou aplicar um pozinho translúcido. Esse aqui é o da Laura Mercier. E ele vai ajudar a segurar essa maquiagem o dia todo, por mais que você esteja em casa, né? É bom fazer essa maquiagem durar de reunião de manhã até uma reunião à tarde. E se você tiver uma pele oleosa, ele também vai segurar a oleosidade. Eu vou aplicar com uma esponjinha, vou dar só uma batidinha aqui. Pode aplicar com um pincel também. Mas como ele é muito fininho, aí eu tô só aplicando com a esponjinha pra não espalhar pó demais. E aí você pode aplicar ou só em cima do corretivo, ou em todas as áreas que você tiver oleosas no seu rosto. Então aqui no meio da sobrancelha, né, zona T, queixo. O que vai mudar pra maquiagem, pra uma reunião online, pra uma reunião ao vivo, vai ser a cobertura. Se você gosta de sair com a pele mais leve também, aí você pode usar essa mesma maquiagem que a gente tá fazendo no ao vivo também. Por que que eu tô fazendo a pele toda primeiro? Porque vai que eu sei que tá atrasada. Então é sempre bom começar pela pele. Se a pele estiver toda direitinha, depois você termina fazendo uma sombra legal, mais diferente. Mas o mais importante de tudo é a pele. Tá, assim, bonita, bem apresentável, com cara de quem dormiu muito bem. Oito horas, bebeu três litros d'água. Você consegue fazer isso? Eu não sou essa pessoa. Vou aplicar agora esse blushzinho da Nina Secrets. Ele é um blush em creme e a cor dele é pêssego secreto. Ele é um pêssegozinho muito lindo, cremosinho. Você pode aproveitar e aplicar na pálpebra também, se você quiser. Eu acho que eu já tenho um vídeo assim aqui no canal. Se eu não tenho, lá no Instagram tem com certeza. Se você não me segue, eu vou deixar aqui embaixo no Instagram pra você ir lá me seguir. Eu não sei o que que você não tá me seguindo até agora. Então, vou aplicando na bochecha pra dar uma coradinha. Na câmera, com certeza, essa maquiagem vai ficar muito mais natural do que ao vivo, tá? Então não precisa ficar com medo assim. Ó, exagerei demais porque não vai aparecer tanto. É mais pra ficar um look naturalzinho mesmo. E aqui, gente, eu tô demorando porque eu tô falando com vocês. Mas se eu tivesse fazendo dia a dia, isso aqui era o quê? Quinze minutos. Iluminador e contorno eu vou deixar por último. Porque aí se você estiver atrasada, são coisas que não vão fazer tanta diferença assim do que se fosse no ao vivo, tá bom? Então vamos para os olhos agora. Pra fazer os olhos eu vou usar dois produtos. Esse lápis aqui da Marissa Ad, que é o marrom, que é o golden... Golden brown? Acho que já saiu o nome. Mas é um marrom com uma cintilancezinha dourada. E essa paletinha aqui da Nádia Tambasco. Os dois são da Oceane. São produtos bem acessíveis e muito fáceis de você encontrar. Direto pra uma promoção. Eu vou começar pela paletinha. Tem essa sombrinha clarinha aqui, ó. Que não sei o nome dela. Mas é a mais clarinha da paleta. Vou usar um pincelão de esfumar. E vou fazer todo o meu côncavo. O tamanho do pincel de esfumar vai variar de acordo com o tamanho dos seus olhos. Se você tem um olho muito pequenininho e escolher um pincel de esfumar muito grande, pode não dar muito certo. Mas se você tem um olho grande, pode escolher um pincel maior. Agora a gente vai usar esse lapizinho da Marissa Ad e vai passar rente aos cílios e depois a gente vai esfumar. Esse lápis ele é muito cremoso. Você vai fazer primeiro um olho pra depois fazer o outro. Pra não perder essa cremosidade, porque o lápis seca e a gente vai aproveitar pra esfumar. O bom do lápis cremoso e esfumado é que a gente não precisa preocupar tanto se tá certinho ou se não tá certinho. Ó, eu faço de forma mais rápida. E agora a gente pega um pincelzinho de esfumar, ou então um pincelzinho chanfrado, ou um pincel lápis. Tá vendo? Aqui a gente tem um pincel de esfumar e aqui a gente tem um pincel lápis. Os dois dão certo pra gente esfumar o lápis na pálpebra. Vou usar esse aqui de esfumar e a gente vai passar logo em cima assim do lápis, esfumando aí. E aí a dica é aqui no cantinho a gente levar esse lápis pra cima como se fosse um delineado gatinho. A gente vai levando assim ó, em direção lá à sobrancelha. E a gente vai voltar aqui na paleta, vou pegar o marronzinho do meio, que ele vai me ajudar a esfumar esse marrom e fazer uma transiçãozinha. Vou aplicar um pouquinho mais de lápis aqui no cantinho pra poder esfumar ele em direção à sobrancelha. Agora eu vou fazer o outro lado e já volto. Fiz o outro lado e aproveitei pra aplicar aqui na linha d'água esse lápis clarinho da Vult. Ele é um lápis iluminador de sobrancelha, mas eu passei na linha d'água e dá super certo. Ele vai fazer um efeito de olhar mais aberto, atento, acordado. Importante pra reunião, vai que você tá fazendo uma reunião de manhã, não é mesmo? E vim aqui com a paletinha, peguei esse tom clarinho aqui e apliquei com os dedos mesmo no cantinho interno, que dá um olhar mais aberto também. Agora a gente vai aplicar máscara de cílios. E aí você pode aplicar a sua máscara de cílios favorita. Hoje eu vou aplicar esse aqui, a Fio Extension da Eudora. Não é minha favorita não, mas é só pra dar uma variada, que eu tava usando as mesmas máscaras sempre. Eu esqueci se essa é boa, se ela não é boa, vamos ver. Ela é bem naturalzinha. Apliquei na parte de cima, vou aplicar na parte de baixo também. Agora a gente vai finalizar com batom. Eu não recomendo ficar passando assim, batom vermelho, chamativo demais, porque senão vão prestar atenção só na sua boca e não no que você tem pra falar. Ou no, enfim. Vão ficar de olho na sua boca. Então eu colocaria um batom mais neutro, mas com presença também. Eu sou muito fã do gloss, né? Aí aproveitar que você tá em casa, vai poder usar a gloss sem problema com a máscara. É uma boa pedida. Mas se não, usaria um batom nude ou um batom mais marronzinho. Acho que só rosado que fica muito delicado, sabe? E a gente quer presença nessa reunião. Um dos meus batons favoritos é o Velvet Ted da MAC. Ele é um nudezinho que tem um meio caramelo, assim. Ele dá pra um milhão de ocasiões. A gente poderia usar em várias maquiagens para aqui no canal, porque ele dá certo com muita ocasião, com muita maquiagem, com muita coisa. E ele é bem neutrinho pro meu tom de pele. Ele é bem delicadinho, mas não é, tipo, delicado demais. Não. Ele é neutro. Foi eu querendo explicar o batom. É essa cor aqui. É uma cor boa. Tem também o Raw, que ele é um pouco mais forte do que esse. Que esse aqui é mais ok. Me chama muita atenção. E aí, se você ter tempo, né, de passar um iluminador, né, pra dar um... Uma viva... Uma... Como se chama? Uma vida nessa maquiagem. Um brilho. Vamos escolher aqui. É... Ah, esse aqui, ó. O Soft and Gentle Mineralize da MAC. Que é super coringa. Eu acho que muita gente tem ele por aí. Ele é super clássico. É... Ele é um champanhezinho meio rosado. Vou aplicar aqui só nas maçãs. Pontinha do nariz. Arco do crio. Mas é só se você estiver com o tempo mesmo, sabe? E é isso. Você pode aplicar uma bruma. Que é pra aumentar a longevidade, a duração dessa maquiagem. Essa aqui é da Nina Secrets. Bruma Nutri Fresh. Cuidado com o cabelo. Ela não só vai ajudar a maquiagem a durar mais, mas também tira o aspecto de pó. Então a gente usou um pozinho aqui embaixo. Ela vai dar uma selada nesse pó. Tem muito tempo que eu estou com essa franja presa. Vamos rezar pra ela não estar horrorosa. Acho que tá bom, vai. Uma reunião de negócios. Tô aqui com um blazerzinho. É, a bateria acabou. Tive que ir ali. Aproveitei pra arrumar a franja, que não estava das melhores. Cortei ela de novo já. Falei sobre o corte da minha franja. Vou deixar linkado aqui. Ela é uma curtain bangs. Mas quando ela tá bem curtinha, eu gosto de usá-la de ladinho. Bem princesa. Enfim. Ó, coloquei um blazerzinho. Tô com uma blusa normal por baixo. Com um blazerzinho. Então você pode ficar normal na sua casa. Vai ter reunião. Bota um blazer. Ficou chique. Mas tá confortável também pra você trabalhar em casa, né? Ninguém vai ver nada por baixo. Enfim. Só o que tá aqui que chama atenção. E o bom do blazer é que ele tem um aspecto mais profissional. Mais chique. Eu gosto bastante. Inclusive saio com ele. Esse blazer aqui é uma das minhas últimas comprinhas lá no Shein. Que no caso... No Shein? Que no caso é o próximo vídeo. Vou falar sobre minha última comprinha. Que eu assim, acertei mesmo. Acertei bem. Então se você quer assistir esse vídeo e não quer perder. Já se inscreve no canal. Que eu vou falar tudo que eu acertei. E tudo que eu errei. Bom, esse foi o resultado da nossa maquiagem para uma reunião online. Uma reunião mais chique. Uma reunião assim, séria. De uma mulher de negócios. E que seja rápida também pra você fazer. E que faça sentido numa reunião online. Ao vivo também vai ficar bem bacana. O que você tem que prestar atenção é mais em questão de cobertura do produto. Durabilidade. Se você vai ter que sair e tal. A maquiagem tem que durar mais do que se você só se arrumou pra ficar ali em casa tranquila. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal. Me sigam lá no Instagram. Que essa maquiagem aqui, quem escolheu, foi quem me segue lá no Instagram. Que eu coloquei uma caixinha de perguntas. Pra falar qual ocasião que queria que eu fizesse a maquiagem. Inclusive, já deixa aqui nos comentários qual que é a próxima ocasião que você quer. Que eu faça uma maquiagem especialmente pra você. Tá bom? E se você quiser saber mais sobre maquiagem, lembrando que o meu curso de auto maquiagem sempre vai estar aqui na descrição do vídeo, de todos os vídeos. E vai ser um prazer ter você como minha aluna. Que aí você vai saber fazer maquiagem pra qualquer ocasião. Tá bom? É isso. Espero você no próximo vídeo. Um beijo. Até mais. Esqueci de falar pra curtir o vídeo. Curtiu o vídeo? Se gostou, curte o vídeo. Importante pra mim.